Oi para todos, eu sou o Daniel Curi, do Míster Charuto. Quero começar agradecendo a todo mundo que participou da premiere do vídeo passado, que foi aquela segunda, oito e meia da noite. Foi muito legal e definitivamente é um horário a ser considerado, sim. Não teve uma participação que determinasse a mudança do sábado 12h30 para segunda-feira 8h30 da noite, mas é um horário que acho que atende a bastante gente e a mim também atende, em algumas circunstâncias. Então, acho que por enquanto se caracterizou como um horário alternativo que dá para explorar e certamente eu vou fazer mais vídeos nesse horário também. Mas hoje nós vamos tratar de um charuto que é um charuto que dá para dizer que ele é quase, não vou dizer uma anonimidade, mas ele é um charuto muito festejado aqui no mercado americano. E todo mundo já deve ter visto no thumbnail qual que é, mas vamos anunciá-lo formalmente. É o Ernesto Paris Carrillo Encore & Majestic. Majestic é a bitola que representa aqui um robusto. Não é um robusto tão tradicional assim, mas ele tem 5 inches e 3 oitavos, quer dizer, quase 5 inches e meia, com ring gauge de 52 e é mais um box-pressed que está entrando aqui no nosso caminho. Uma sequência de box-presseds charutos. E esse aqui, ele tem um wrapper nicaragüense, o fumo é da região de Jalapa, o binder também nicaragüense de Esteli e os fillers são de Jalapa, Esteli e Condega. Todas essas três regiões são da Nicarágua. Então, ele é um charuto puro nicaragüense, mas ele é fabricado na República Dominicana e foi lançado em 2018. Não vou contar sobre o lançamento, ele chegou no mercado em 2018. Ele foi anunciado antes de 2018. E nós vamos ver por que essa discrepância de datas aí. Então, vamos primeiro falar da aparência dele. Ele é um charuto, um box-pressed bem pronunciado e com um wrapper que tem uma área pequena de wrapper para a gente ver e principalmente por causa dessa band no pé, que é na verdade uma fita de tecido. Eu vou até já tirá-la aqui, para acender eu vou ter que tirar. Ela está bem apertada, normalmente ela sai fácil, essa não está saindo não. Então, eu vou puxar aqui, tem uma fita adesiva fechando, que está mais difícil do que puxar. Então, eu vou puxar mesmo, acho que vai ser a melhor opção. É, está aqui. E poder falar um pouco mais do wrapper. É um wrapper, eu acho um wrapper muito bonito, a tonalidade dele é meio avermelhada, meio mocha, o café mocha. E é, mas não é de um tato que se sobressai. Ele é meio acetinado, meio oleoso e tudo não tem nenhuma grande característica. Não é com tooth, não tem nada disso, não é rugoso. É um wrapper só. Ele tem uma cor muito bonita, mas a textura não chama atenção. Mas é muito delicado. Delicado, sem veios aparentes, as emendas são legais, a cabeça aqui também muito bem feita, sem problema nenhum de construção. E é um wrapper aparentemente comum. Um cheiro suave de chocolate e feno. No pé, um cheiro quase que só de feno, sem o chocolate que tem aqui. Mas mesmo ele sendo box-pressed, eu vou cortá-lo com o Perfect Cutter, sem nenhum tipo de cuidado maior de usar um cortador específico. Porque eu já cortei esse charuto outras vezes com esse cortador, então eu sei que a cabeça dele suporta bem um corte reto comum. Um draw ótimo. E o que passou na minha cabeça aqui no draw foi jabuticaba. Foi só o que veio no meu paladar. O draw apagado, né? Bom, mas vamos lá. Super doce. Agradável. Uma lembrança de infância. Mas enquanto eu vou acendendo aqui, eu quero pedir, como sempre, que, por favor, se ainda não assinou os canais no Rumble ou no YouTube, por favor, aproveite agora, assine, porque é uma forma de apoiar o projeto Mr. Charuto, tornando ele mais popular e sendo indicado para mais pessoas que se interessam por tabaco nas duas plataformas, Rumble e YouTube. Então não deixe de assinar e de dar o like também, que também ajuda no mesmo sentido. Acho que está aceso legal, acho que ele é uma... Ele era, né? Acho, não. Ele era, 52, não são aqueles famigerados 60 que não acendem no meio, né? Uma fumaça suave, cremosa. Bem, engasguei com a fumaça vindo daqui, com chocolate e doce. Um chocolate ao leite que eu estou sentindo. Uma leve, mas muito leve pimenta no fundo. E a cremosidade, a suavidade, o aveludado da fumaça é o que mais agrada. É bom deixar a fumaça na boca. Parece que a gente está com uma boca cheia de algo agradável, entendeu? E o Retro Hail super ameno também, não tem suavidade, não tem agressividade nenhuma, tudo muito suave, mas com sabor. Um sabor nítido desse de chocolate, aquele que eu falei, adocicado. E oleoso, amanteigado, quase caramelizado, mas sem ser aquela doçura açucarada. Mas é doce, é um chocolate caramelizado e tem uma componente oleosa também, uma manteiga, um óleo, que isso é que dá esse peso para a fumaça, que faz com que a fumaça preencha a boca e seja agradável, pelo menos para mim está sendo, deixar a fumaça na boca. E muito, muito no fundo, uma pimenta que vem assim na proporção certa, vamos dizer, ele é um suave para médio, está quase no médio. Eu acredito que ele vai até ganhar corpo, ganhar body, intensidade, mas agora ele está mais suave. E é isso, é um doce caramelizado com chocolate e muito amanteigado, que é o que está me agradando demais nesses primeiros puffs. Estou fumando há 10 minutos e se você gosta de charuto, que dêem nota para o charuto, eu vou te satisfazer hoje. A queima desse charuto é nota 11, não é nem 10, tá? Vocês podem ver na foto aí, é impecável. O fluxo talvez esteja um pouco, eu queria mais fumaça, na verdade não é nem o fluxo, eu queria mais fumaça do charuto, mas não é nenhuma reclamação. Perfeito, a performance dele é impecável. Sem nenhum drama. E em termos de sabor, agora ele tomou um corpo melhor do que, ou mais firme, mais forte do que nos primeiros puffs. Ele continuou com as mesmas características, talvez o chocolate diminuiu um pouco, mas ele continua ainda adocicado, caramelizado, oleoso e tem agora um sabor que predomina de cédulo, que é bem o sabor do rio-úmido, quando você abre o rio-úmido de cedro. Bem com aquela acidez, aquela citricidade que vem junto com a madeira. E isso é acompanhado agora no finish de um pouco de pimenta. E o finish volta a ser amanteigado, coisa que perdeu um pouco no draw. Então, ele tomou mais corpo e manteve a característica que eu estava mais gostando, que é esse amanteigado, esse oleoso. Ele, em alguns momentos, até me lembrou bourbon. Não o cigarro, o cigarro que passou por um processo de fermentação do bourbon, mas o bourbon em si, a bebida bourbon. Eu senti, eu tive sensações as mesmas que eu tenho, às vezes, quando eu tomo um determinado tipo de bourbon, mais milho, mais adocicado, para falar a verdade, ou mais, além disso, mais envelhecido também. Então, é um charoto de uma complexidade muito legal nesses dez minutos iniciais e com essas características de sabor. Talvez puxando mais frequente eu vou ter mais fumaça. Chato, porque eu tenho que interromper a fala, né? Mas vamos lá, a gente vai equilibrando aqui. Eu não falei da band logo no início, porque eu quero falar a Bela agora. Ela é uma band que eu acho muito bonita. Ela tem umas cores muito bonitas que acasam muito bem com a cor do rapper, né? Essas cores meio de cobre, de tabaco mesmo. E é exatamente o mesmo design das bandas de outros dois charutos do Ernesto Pérez Carrillo, o La Historia e o Pledge. E esses três, o Encore, La Historia e Pledge, formam uma série de charutos que são uns charutos que enaltecem a história da empresa e da família do Ernesto Pérez Carrillo. E essa, tem até um review do Pledge, eu vou colocar o card aqui, e lá eu falo mais sobre a história do Ernesto Pérez Carrillo. Vocês podem conhecer mais sobre esse blend que faz parte desse grupo, tá certo? Esse charuto, esse blend, levou, ele foi o primeiro charuto, a quem eu considere o primeiro charuto nicaragüense puro, né? Um puro nicaragüense do Ernesto Pérez Carrillo. Dizem que ele lançou um outro um pouco antes desse aqui, do anúncio deste aqui, mas aí as coisas ficam meio nebulosas, mas seguramente não é uma coisa corriqueira da empresa, não era até então, né? Lançar charutos puro nicaragüense, já que é uma empresa estabelecida na República Dominicana. Além dessa característica, há uma outra que foi a dificuldade que o Ernesto Pérez Carrillo enfrentou na criação desse blend, em achar a receita certa. Ele tentou primeiro com fumos da República Dominicana, usando um determinado rapper. A partir do rapper, que é um rapper plantado pela Placência na Nicarágua, ele tentou usá-lo, entendeu? Ele tentou misturá-lo com fumos da República Dominicana. E depois de algumas tentativas, ele chegou, ele viu que era inevitável recorrer a fumos nicaragüenses para manter o que ele queria, o equilíbrio, a harmonia entre os sabores que ele se encantou vindo desse rapper da Placência. E ele tinha isso equacionado em 2016, quando ele anunciou a criação deste blend. E este blend se chamava La Historia Encore. Não se chamava Encore. O La Historia já tinha sido lançado. E La Historia Encore quer dizer o bis do La Historia. E aí ele enfrentou o segundo percalço, ou mais percalços ainda, na elaboração do blend. Ele não estava... Após anunciar o lançamento com o nome La Historia Encore, ele descobriu que ele não estava satisfeito com o charuto, ou constatou que ele poderia fazer algo para melhorar a qualidade do charuto. E isso se caracterizava por, ou a resposta desse problema, seria ele trabalhar melhor o rapper desse charuto. E é sobre essa condição, sobre esse sistema de tratamento do rapper, é que eu quero falar no próximo bloco. Eu estou entrando no segundo terço, eu tive que tirar a primeira band para não correr nenhum risco de queimá-la. E, em termos de sabor, continua com o mesmo perfil, mostrando os mesmos sabores, só que cada vez mais... Vamos chamar uma fumaça aveludada, cada vez mais cremoso, harmonioso, em equilíbrio, complexo, tendo todos aqueles seis elementos que compõem, que a gente usa para avaliar ou busca no charuto, dominados completamente pelo blend. É um uso do fumo nicaraguense no seu esplendor. Não tem aquela agressividade, não tem peso, não tem nada. É tudo ali no body médio, com aquela sensação amanteigada, cremosa. Às vezes me lembra bourbon, madeira, cedro, algo cítrico, tudo vindo e trocando de posição, cada hora um mais visível do que o outro e em plena harmonia. Isso é que é uma grande satisfação de fumar esse charuto. E o finish é longo, ele é talvez mais achocolatado, mais vanila, adocicado, sempre adocicado e demora. Ele sobrevive no paladar por muito tempo. É um prazer ficar com o sabor desse charuto na boca enquanto você não está fumando. Então é uma coisa que eu tenho certeza que quando eu acabar de fumá-lo, eu ainda vou curtir os sabores dele por mais algumas horas no meu paladar, só pela presença, só por ele ter estado aqui. E a fumaça também sendo aquela fumaça que ocupa espaço na boca, uma fumaça que é leve, que não é agressiva, é suave, mas é presente. É um charuto que se destaca pelas suas qualidades. Ele foi lançado, como eu disse, anunciado em 2016 e lançado em 2018. E o que eu acabei de falar, que era a necessidade que o Ernesto Pérez Carrillo viu de trabalhar o rapper, foi o que justificou esse atraso aí de dois anos. Ele foi anunciado na IPCPA de 2016 e acabou sendo, chegou ao mercado só em 2018. E o que ele fez com esse rapper? Qual foi o sistema? Qual que foi o propósito disso? Foi deixar o rapper envelhecer um pouco mais. E a passagem do tempo só beneficia os charutos. E beneficia também os fumantes, porque você aprende, você descobre, você se envolve mais. Então o tempo é o fator primordial quando a gente se refere a tabaco e a charutos, a passagem do tempo. O mais tempo, o envelhecimento, o age das coisas é muito favorável ao tabaco. É o benefício que o tempo traz para o tabaco. E a opção do Ernesto Pérez Carrillo foi envelhecer esses rappers num sistema chamado de tércio. É um termo em espanhol. Tem as suas origens, nós vamos falar disso mais adiante, mas do que consiste fazer um tércio de tabaco? Consiste em pegar um fardo de folhas de tabaco, que estão ali amontoadas, cuidadosamente amontoadas e colocadas, e envolver esse fardo, embrulhar mesmo com folhas de palmeira. Tem gente que chama de folha, tem gente que chama de palha e tem gente que chama de cortiça. É uma parte, não é a folha verde que tem aquelas folhinhas nela assim, não. É aquela parte que fica presa a planta, vamos dizer, faz parte do tronco da palmeira. Eu vou colocar uma foto aqui e vocês vão ver do que eu estou falando. Eu acho que é a forma mais clara de demonstrar o que é usado na confecção do tércio. E agora eu quero mostrar para vocês algumas fotos também dos tercios já prontos. Vocês podem ver aí como que ficam esses cubos, esses blocos de tabaco envolvido, amarrados, envolvidos pelas folhas de bananeira. Ou de bananeira não, de palmeira, não tem nada a ver com bananeira. E agora também mais algumas fotos, mais uma foto só que eu consegui, que foi uma foto do Twitter da Ernesto Pérez Carrillo de 2016, onde a gente vê um dos tercios onde o rapper nicaragüense do Encore estava sendo feito. Vocês podem terminar esse bloco vocês vendo essa imagem. Vale a pena. Está na hora agora de tirar a segunda band e eu quero... Ela está fácil, eu sabia que ela estava fácil de tirar, não precisa do canivete. Ela está levemente colada nela mesmo, sem problema nenhum, no rapper também. Uma linda band com um design super intrincado, metalizado, relevo, muito, muito bonito. Vamos ver a foto das duas juntas aqui lá da lado, da de cima e da de baixo. Vocês podem ver melhor um close-up da banda e ver toda a beleza das cores e tudo que ela tem de bonito. Uma coisa que eu quero falar do nome, né? No vídeo do Pledge, que eu pus o card já, eu falo mais a história do Ernesto Pérez Carrillo e do envolvimento dele com música. E daí que vem o nome desse charuto, Encore, que quer dizer bis, né? O bis de um concerto que você vai e no final você pede mais uma música, o artista volta e toca aquela... Ou outra música, ou repete, quer que seja. Mas essa música se chama... É o bis do show. E Encore, a tradução para o português é exatamente bis. Então é mais um envolvimento dele, né? Ele se colocando aí no charuto dele, falando do que ele vive, né? Do interesse dele pela música. Deixa eu dar uma puxada aqui para ele não correr o risco de apagar. Fluxo e queima continuam maravilhosos. O body dele talvez subiu um pouquinho, mas zero de agressividade. Nem sombra de amargo. E o chocolate agora está predominando sobre a madeira. Com os outros sabores ali orbitando em volta desses dois principais. Com toda aquela riqueza, tudo que eu mencionei. A citricidade também está muito agradável. E ela contrasta bem quando o chocolate aparece. Ela é muito própria da madeira, a citricidade, e contrasta muito bem com o chocolate. Doçura, aquele caráter de Burberry continua existindo. Está muito legal. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que eu tenho esse charuto aqui, que é um charuto comum, nem vou tirar foto nem nada, né? Um Churchill provavelmente até. A vitória dele deve ser 54 ou algo assim. E esse aqui é um charuto do processo de blending do Encore. Eu consegui através de um clube que eu assino aí. E é um charuto que eles nem determinam muito bem de qual etapa que é. Se é anterior ao tércio ou posterior. Acredito que seja posterior. Mas é quase uma relíquia de um blend tão importante, tão significativo assim. Ter um charuto que fez parte daquele processo. Um dia eu fumo. Fica aí guardado entre as relíquias. E quem sabe um dia chega a hora de fumá-lo e ver o que ele tem. Quer dizer que ele provavelmente é um charuto de quatro anos até agora guardado, né? Se ele for de 2018. Se ele não for anterior a 2018, né? Então eu vou continuar fumando aqui um pouco mais, porque eu quero falar mais detalhes desse processo tércio. Como que ele acontece. As origens que ele tem. Algumas variações que existem a respeito dele. O fluxo desse charuto agora, eu reclamei no início que eu estava querendo mais fumaça, foi só um desejo que foi rapidamente atendido pelo charuto. Bom, na constituição de um tércio, o que acontece? Eles pegam aquela palha ou cortiça da folha da palmeira e ela é umedecida. Então ela se torna mais maleável e ela envolve o fardo de tabaco e é amarrado muito apertado, de forma a manter ali uma boa pressão em torno das folhas de tabaco. Depois que essa folha seca, ela se torna rígida e se torna uma proteção em vários aspectos das folhas de fumo. Eu vou colocar aqui agora um clipe muito pequeno de algumas cenas de como é feito um tércio. Vamos dar uma olhada nessas imagens só para a gente ter uma visão bem clara do processo. Esse processo, ele é dito, tem algumas versões, mas a mais aceita é que ele foi iniciado, ou ele se tornou comercialmente empregado em Cuba na metade do século 19. É um processo muito trabalhoso, é um processo lento, é um processo que demanda muito trabalho, muito trabalho mesmo, muita mão de obra, essa que é a palavra que eu estava procurando. E ela é considerada um cozimento sob pressão da folha de charuto, da folha de tabaco. É uma comparação, não é um cozimento mesmo, não há nada em termos de temperatura que se aproxime do cozimento. Pelo contrário, quando a fermentação acontece naqueles pilões que colocam na fábrica, que todo mundo já deve ter visto foto ou vídeo, aqueles pilões podem atingir alturas de até dois metros. E o próprio peso das folhas cria uma certa pressão nas folhas de baixo e isso aumenta a temperatura daquele pilão. Essa temperatura alta também faz parte do processo de fermentação, ela é necessária. Só que ela tem que ser controlada. Nesse processo tradicional, o máximo que se permite atingir varia de 120 Fahrenheit a 160 Fahrenheit. Vocês façam uma conversão aí, para mim pensar em centígridos é difícil. Então, nesse processo de pilão, quando é atingida a temperatura máxima, o que eles fazem? Eles desmancham aquele pilão, tirando os maços de folhas, chacoalhando para que eles refresquem. E esse pilão é reconstruído ao lado, alterando a posição das folhas. As que estavam em cima vão para baixo e vice-versa. De forma a que todas sofram a mesma pressão e atinjam a mesma temperatura durante todo o processo que pode demorar alguns anos. No terço, acontece o contrário. A folha rígida da palmeira, ela isola termicamente as folhas. E a temperatura ali dentro não ultrapassa os 100 graus Fahrenheit, o que torna um processo lento de fermentação das folhas. Além disso, a folha de palmeira também evita ou inibe totalmente a troca de ar do ar interior com o ar exterior. Então, aí que entra essa comparação com o cozimento da panela de pressão. Porque é como se as folhas cozinhassem, entre aspas, ao sugo. Elas cozinhassem ali nos seus óleos, nos seus açúcares e naquele ar que está ali dentro. Há, evidentemente, um controle dessa temperatura. O técio é aberto frequentemente ou de tempos em tempos para se verificar a temperatura e verificar a condição do tabaco. E há, nesse momento, uma troca de ar. Então, há ali um rejuvenescimento do ar entre uma temperatura mais baixa e o processo continua. Provavelmente, eles invertem também a posição das folhas. Eu não tive essa informação clara. Um outro dado também, que todo o Ernesto Pérez Carrillo divulga, é que esse processo de técio estimula a doçura do tabaco. Ela, por algum motivo, nesse processo, a doçura é incrementada, a doçura natural das folhas de tabaco. E algumas folhas não são indicadas para passarem por esse processo no técio. As folhas conéricas, folhas muito finas, muito delicadas, não funcionam muito bem. Em contrapartida, as folhas broadleaf, as folhas mais rústicas, plantadas ao tempo, com incidência do sol durante todo o tempo que a folha cresce no campo, essas folhas são as mais indicadas, são as que geram o resultado mais esperado, um resultado favorável. E há registros de técios que foram mantidos por oito anos, e os furos envelheceram por esse período que não é um período curto, se você for pensar em termos do que é feito hoje na indústria. E isso também eleva substancialmente o preço do charoto, porque é um processo lento e trabalhoso, e exige também uma verificação constante, que é muito mais trabalhosa do que a verificação no pilão tradicional. Eu estou prestes a entrar no terceiro terço, ainda estou no segundo terço, e os sabores continuam rigorosamente os mesmos. Não tem uma grande transição de sabor, nada aconteceu. Tem pequenas variações daquele mesmo elenco de sabores. Ora, um sobressai em relação aos outros. Ora, outro assume essa posição mais de destaque. E continua com aquela sensação geral, que arremata todos os sabores, de suavidade, de uma coisa venudada, de uma fumaça não agressiva. E com a pimenta sempre no fundo, sempre dando ali uma... Te lembrando que tem algo mais no charuto. Ele nunca deixa, ele nunca se torna um charuto monótono. Mas ele se torna um charuto que é... Que tem uma... Indo pro lado da música, né? Tem um volume muito bem equalizado ali. A gente vai sentindo, vai percebendo, através da pimenta, que ele não é um charuto monótono. É um charuto que tem um pano de fundo sustentando toda a leveza, toda a delicadeza dos sabores. Eu vou continuar fumando, eu volto pra falar mais uma pequena... Algumas breves informações sobre esse processo de texto e as suas variações. E pra falar dos sabores, pra gente ver o que acontece mais perto do fim desse charuto aqui. Que é um charuto de altíssima qualidade, pra simplificar todos os elogios e todos os comentários favoráveis ao charuto. Pronto, eu tô chegando no final do charuto. E antes de eu falar dos sabores, deixa eu só falar um pouquinho mais do processo de tércio. Essa história que eu falei de Cuba e essa origem dele, né? É uma das origens que a gente conhece. Tem algumas outras que são menos divulgadas, mas a J.C. Newman, por exemplo, conta uma história um pouco diferente. Ela tem um blend, que ela deve ter lançado uns dois anos atrás, chamado Iágua. E essa água é o nome da palmeira de onde se tira essa palha, essa cortiça. E, na versão da J.C. Newman, os charutos são enrolados e, após serem enrolados, eles são envoltos na palha da palmeira. E os charutos são guardados por bastante tempo. Eles até falam que esse processo de embrulhar os charutos os torna disformes, porque eles são bem apertados. A folha que envolve os charutos é apertada mesmo, eles puxam bastante na hora de fechar e isso deforma os charutos. Então, os charutos da J.C. Newman têm formas diferentes. Eles não são absolutamente redondos, cilíndricos, como os charutos comuns, e muito menos boxpresses, como esse aqui. Você tem charutos que são, às vezes, até meio triangulares. Por quê? Por causa da compressão feita naquele bloco, naquele bolo de charutos, né? A folha deforma os charutos. Então, é uma outra forma de se contar essa história. Ou de se aplicar esse método de envelhecer tabaco, seja enrolado em forma de charutos ou as folhas planas em a palha de folha de palmeira. Há também alguns registros, algumas menções de algo parecido ser feito com o tabaco no Peru, bem séculos atrás, né? Era dois séculos, pelo menos. Então, as histórias variam, mas elas têm mais ou menos o mesmo enredo, que é envelhecer charuto na folha da palmeira. Algo que estava a charuto ou tabaco, envelhecer charuto ou tabaco, né? Porque eram materiais à mão dos nativos ou dos primeiras pessoas que começaram a produzir charuto comercialmente, se baseando nas técnicas dos antepassados. É parte da história do charuto em que o Ernesto Pérez Carrillo e outras empresas também usam. O Macanudo, acho que usa também. Tem um blend que eles usam isso. Hoje em dia, na indústria, é usado como um recurso de oferecer um produto diferente, oferecer um produto com uma característica diferente. No caso desse aqui, uma característica que só trouxe benefícios para o blend. A doçura foi notável durante toda a fumada. Eu mencionei isso. Mesmo agora, no final, que o blend modificou um pouco, eu vou falar o que é. Não tem agressividade. Zero de possível amargor, rispidez, peso, aquele peso que é comum a gente encontrar no charuto, quando ele está já no meio do terceiro terço ou já no seu final. Nada acontece aqui. O equilíbrio, a harmonia dos sabores, o balanço dos sabores, a doçura ainda presente. O que chegou, o que alterou um pouco, foi que agora tem um sabor dominante, mas de carne, de umame. Aquele quinto sabor que a gente percebe pela língua toda. E me faz salivar bastante esse sabor. E é um novo sabor que, como os outros, não é ríspido, não é pesado e não é em nada desagradável. É extremamente compatível com todos os sabores que eu senti desde o início. Nada de grandes transições, mas um charuto elegante, um charuto que te convida a fumar. E se você fumá-lo, você vai ser muito bem tratado pelo charuto. E eu acho um pecado você combinar esse charuto com alguma bebida. Se você tiver a oportunidade de fumar, tente fumar. Ou pelo menos pense nessa possibilidade de fumá-lo no máximo tomando água. Para que você sinta o que essas folhas de fumo têm para oferecer. E o processo do Ernesto Pérez Carrillo envelhecê-los no tércio. E combinar esses fumos nicaraguenses de uma forma que é irreparável. Espero que tenham gostado do vídeo. E esse vídeo está aqui no nosso horário tradicional de sábado. E vamos testar mais uma vez o horário de segunda-feira mais adiante para ver se tem uma aceitação e se ele se torna realmente um horário alternativo para o canal Mr. Charuto. Então, assine o canal, por favor. Deixem o like de vocês. Tudo isso ajuda a promover. Até o próximo vídeo. Até lá. Fumem bem. Tchau.